Oh, a gente tem que salvar o mundo Deixa eu dormir mais um pouquinho Não, vamos rápido Ai, o que você quer, Boni? A gente tem que salvar o mundo do Pokémon, já esqueceu? Ai, é verdade Ai, meu, o que a gente pode fazer? A gente tem que chamar os amigos do meu pai Vamos falar com o Clement Quem é o Clement? O meu irmão O líder do ginásio? Sim Ele tá na cidade? Ele tá, ele chegou hoje Ai, o meu pai já falou dele pra mim Falou que ele mexe com umas tecnologias Um negócio meio bizarro Ele é meio louco mesmo Ah, parece você, né? Oh, me chama de louca Você é louca? Eu não É sim Tá, mas será que o Clement pode ajudar a gente Com alguma coisa, com tecnologia, não sei Eu acho que ele pode, sim Ele é bem esperto Ele podia desenvolver um Pokémon lendário novo, né? Eu não sei Eu acho que Eu acho que talvez sim Ai, lógico que não Quem que vai desenvolver um Pokémon? Eu acho que ele consegue Ai, fazer um Pokémon? A vida do meu irmão não, hein? Fazer um Pokémon? É Ah, você acha que ele ia fazer um Pokémon? Ah, vou fazer um Pokémon Igual o Pikachu, ó Lógico Ah, é lógico que não Tá, ele tá no ginásio? Tá Ai, meu Deus do céu Tá E cadê ele? Chama ele lá Para, para, para Vai lá chamar ele, então Clemente Ô, Clemente Oi Oi, irmãozinho Tudo bem? Como que você tá? Ai, eu tô bem, e você? Ah, eu tô mais ou menos desenvolvendo algumas coisas Mas sabe como é, né? Vocês são muito iguais Meu Deus Ah, gente, é igual? É Ele é feio Você Ah, tá Você não é feia Ô, Clemente Você não sabe Ah, eu nem me apresentei, né? Você sabe quem eu sou? Não Você lembra dele? Você não lembra de alguém bem parecido comigo Com o Pikachu? Não Você tá brincando É Você tá brincando comigo Quem que você acha que eu sou? Você Você é irmão mais novo do Ash Ai, que irmão mais novo? Eu sou o filho do Ash Não, não Sabe com quem? Ai, é verdade Adivinha com quem? Eu não sei Eu não sei Não consigo entender isso Ai, meu Deus do céu Eu preciso pensar um pouco Eu preciso pensar Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Tá, Clemente Nossa Fala É, eu tô nervoso Eu tô nervoso O que vocês querem? Então, o meu pai Ele me mandou uma carta Ó, lê isso daí Lê isso daí E usa a tecnologia pra fazer alguma coisa Por favor A gente precisa da sua ajuda O que? Os pokémons lendários estão vindo Sim Para a nossa cidade Sim 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 Eu e a Bonnie já vimos dois pokémons lendários Um Groundon e um Raikou, meu Pera Pera Vocês vão ter que combater eles agora É, a gente tem que treinar Ah, você vai também Eu não quero saber Vai todo mundo Ó, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Eu tava pensando em desenvolver uma super pokébola Ai, como assim uma super pokébola? Sabe uma pokébola que é capaz de capturar tudo, tudo Tipo uma Master Ball? Eu nunca vi uma na minha vida Mas meu pai já me contou dela Exatamente essa Uma vez eu fiz uma dessa para o Ash Nossa, meu pai nunca me falou dela Mas você consegue fazer isso? É, leva um pouco de tempo Ai, mas será que vai ser bom isso pra gente? O que você acha, Bonnie? Eu achei que sim Não custa nada de tentar Ai, meu Deus do céu Tá, então, Clemens Então quando você desenvolve essa pokébola A gente vai treinar mais nossos pokémons, tá? Olha, vocês vão ter que treinar bastante Você vai ter que ser muito bom e arremesso Pra poder usar ela, ok? Por quê? Ela é pesada? É meio complicado Quando você estiver com ela Você vai entender bem Porque ninguém quase usa ela Ai, meu Deus Olha, eu acho melhor dar pokébola pro Ash, hein? Eu sou melhor que o meu pai Ah, você é melhor que o Ash? Eu sou, eu sou o filho dele Eu sou melhor que ele Eu só tô confiando em você Porque você é filho dele Mas eu não garanto muito bem Que você é melhor que ele Não é, não tem lógica isso Ai, meu Deus do céu Você também não fala assim dele É Ele tá falando que é melhor que o Ash Você tem noção disso? Deixa ele, ué E, Clemens, meu pai falou de você Falou que você fazia umas bagunças Você tentava fazer umas coisas com tecnologia E sempre explodia Então eu não tô botando tanta fé Ah, só foi algumas vezes Tipo, algumas Ai, gente, vai começar? É sério isso? Ai, tá bom Tá, então faz essa pokébola aí Eu espero que dê certo Porque Não, não é essa pokébola É a pokébola Ai, meu Deus do céu Tá bom Enquanto isso aí é boa Não vamos treinar, tá bom? Vê se treina bastante, hein? Porque eu ainda acho que você não deve ser muito bom não Pra remessar uma massa Tá bom, hein? Ai, meu Deus do céu Tá, então faz essa pokébola normal aí A pokébola A senhorita pokébola Ai, tá bom Tchau, Clemens Tchau, Clemens Tchau, tchau O seu irmão, ele é bem convencido da tecnologia dele, né? Ah, ele é assim mesmo Ah, mas eu gostei dele Mas será que vai dar certo essa super pokébola aí? Olha, o Clemens melhorou muito Então eu acho que sim Ai, tá Então vamos logo treinar Que a gente não pode ficar aqui perdendo tempo, vai Vamos, vamos Ai, ainda bem que eu deixei a Bonny lá no ginásio com o irmão dela Ai, ai Agora eu tenho que começar a treinar, Pikachu A gente tem que começar muito o nosso treinamento Porque você tá vendo o que vai acontecer, né, meu? Eu tô com muito medo do que pode acontecer Você também, né? É, eu tô vendo Você também, Greninja Você também, amigão Você também vai ter que ser muito forte Então, meu, vamos começar o nosso treinamento A gente tem que começar a treinar cada vez mais, 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 mais Porque vai ser muito perigoso o que tá por vir Então eu acho que a gente tem que capturar um pokémon novo Algum amigo novo pra gente Que tá complicado Tá complicado, hein O que que será que a gente pode saber o que vai acontecer, meu? Ai, meu Deus do céu Por que que será que os pokémons lendários estão vindo pra cá, meu? Será que tem alguma coisa a ver com o quê? Tipo O que que tá acontecendo, meu? Ai, meu Deus do céu Eu tô com muito medo Eu quero que meu pai volte logo Porque se ele não voltar, ferrou Ferrou Porque só ele acha que vai poder resolver isso Ai, 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 ai Tá, então vamos começar o nosso treinamento Galera, a gente tem que começar a treinar logo Então vamos Vamos lá, Greninja, meu A gente tem que começar a treinar Porque eu acho que a gente só vai ganhar essa batalha Se a gente tiver uma conexão perfeita eu e você, amigo Sério A gente tem que começar a treinar Então vamos Vamos achar pokémon pra gente derrotar Pra gente começar a ficar mais forte Temos que capturar o máximo de pokémon que a gente conseguir De todos os tipos Você também, Lucario Você vai ter que ficar muito forte também Ó, tem um treinador pokémon aqui Vou desafiar você Vai, Greninja Eu conto com você, amigo Vai, 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 vai Vai Ai Boa Boa, Greninja Tá ficando forte Boa Boa, ótimo Ótimo Beleza O Arthur Meu pai tinha um escorto Ele já me contou isso Que ele tinha um escorto Vai, Greninja Eu quero ver seu Adarshuriken agora Vai Boa, vamos ver Vamos ver Nossa, Greninja Boa, amigo Boa, amigo Agora um ataque rápido Isso Vamos treinar todos os nossos ataques Vai Meu Deus Ele tem um Ibisauro Boa Boa Ótimo Ótimo Mais um, Greninja Boa 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 Nossa, ele tem um Poliuril Se eu não me engano Meu pai já me falou que Uma amiga dele tinha Vai, Greninja Boa Boa Nossa, esse Poliuril é forte Esse Poliuril Ai Que maldito Boa, Greninja Boa, amigo Boa E agora um Spear Boa Boa Boa, Greninja Outro ataque rápido Boa Nossa, ele tem mais um Mentira Caraca Esse cara tem quantos Pokémons Meu Deus Que cara forte Que cara forte Tá Beleza Boa, Greninja Boa, Greninja Você acaba de derrotar um time inteiro De um treinador Meu Deus Sozinho, amigo Sozinho Então quer dizer Que a gente tá no caminho certo Mas a gente tem que começar A treinar mais Meu Treinar mais Mais E mais E mais E mais Você quer ir logo, né Eu sei disso Eu sei que você quer ir logo Então, meu Vamos treinar cada vez mais E mais Bom, galerinha Vocês não pediram Pro Clemo De chegar aí na série Então, velho Então eu quero ver Muita gente deixando o like Por favor, aí tem embaixo Porque é muito importante Pro vídeo E pro canal Beleza Então, mano Vamos arrebentar o botão de gostei Na série, mano Porque eu tô curtindo demais Grava pra vocês E eu sei que vocês estão curtindo Também a série Demorou, galerinha Então, mano Vamos arrebentar o botão de gostei Que é nóis Bom Aqui embaixo tem um botão vermelho Escrito inscrever-se Você clica nele Que é pra você não perder Nenhum vídeo do canal, velho Todo dia sai dois, três Vez aqui no canal Mano, muito fera Beleza Bom, também tem um sininho Do lado do botão de inscrever-se Pra você receber no seu celular Ah O Wolf acabou de enviar Pokémon XY Porque, mano Muita gente me pergunta Que horas que eu solto Pokémon XY E é todo dia Oito, oito e pouquinho Beleza Então, mano Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma novidade Aqui do canal Demorou, galera Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado mesmo Clica no botão de gostei Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat E é nóis Demorou, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau